Agora passa a ser crime a divulgação de fotos ou vídeos que tenham cenas de sexo ou nudez sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro. A pena é maior se for divulgada por pessoa próxima à vítima. A nova lei também aumenta as penas para o crime de estupro coletivo. Também torna crime a chamada importunação sexual, que pode ocorrer, por exemplo, dentro de transportes coletivos, sem o consentimento da vítima. O presidente da República, em exercício, Dias Toffoli, que sancionou o texto, disse que a lei busca tornar mais forte a proteção das mulheres. Esses são inegáveis avanços e necessários avanços legislativos na proteção da mulher. Corrige lacunas hoje na tipificação criminal extremamente importantes para o aprimoramento da nossa legislação. Outra lei sancionada define novas possibilidades de perda do poder familiar. Isso poderá ocorrer em casos em que a pessoa comete crimes contra o familiar, como cônjuge ou filhos. Esses crimes podem ser homicídio, feminicídio e lesão corporal grave, além de estupro. Todos nós sabemos que o poder familiar há que ser um manto de proteção da família e de seus membros. Um manto de proteção para assegurar que cada integrante da família cresça em segurança, realize todo o seu potencial, prospere e seja feliz. Mas, como todo manto, ele também pode encobrir, infelizmente, casos há em que o poder familiar converte-se, na verdade, em ameaça àqueles indivíduos que deveriam estar por este poder familiar protegidos. Outro texto sancionado assegura atendimento educacional a aluno da educação básica que estiver internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado.